Esse aqui é um vídeo de review, eu cobrei hoje isso aqui, aqui antes da viajinha, 15 reais a propaganda. Se alguém quiser me dar, tenho só um falcão, tá? Mas não tenho nenhum. Bom, ele vem aqui, as dele é falcão, tá? Nego, não é nego, mas sou bem piata, mas é muito legal. Vou mostrar que a gente vai encaixar, aqui ó, tá se encaixado, é... E aí, se você quiser colocar... Aqui, eu não vou colocar o meu, essas pistolas aqui, pistolinhas aqui, ó, pistolas. O meu eu vou colocar, eu cheguei em casa, eu vou colocar o escudo do Capitão Make, possibilizar aquele Capitão. A gente vê aqui, ó, pistolas. Pistolas. Talvez no Imaginext pode usar o Imaginext. As peças que eu souber, eu tô olhando esse plastiquinho, que vim com ele. Ó, eu vou usar todas as peças.